Quem não respeita A escritura diz Sem santidade Ninguém a ele verá Seja um simples membro Ou quem no púlpito está Quem pensa que é mais esperto Do que o servo fiel No grande dia vai ser condenado E não vai para o céu Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor É a maior prova de amor Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor É a maior prova de amor Ao Senhor Nos céus cantaremos Com os anjos do Senhor Num grande coral Com Jesus o Salvador Vai ser glorioso Vai ser especial Contemplar a face do Senhor Jesus Na mansão celestial Se consagre meu irmão A hora é o Senhor A hora é agora Não há mais tempo Pra você se enganar Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor É a maior prova de amor Que você pode dar Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor É a maior prova de amor Santidade ao Senhor 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 É a maior prova de amor Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor